A data já era histórica. A primeira vez de um clube da região na Copa do Brasil de futebol. O Azuris Pato Branco jogando em casa diante do Botafogo de São Paulo. No meio da tarde, um ofício da CBF proibiu o uso das arquibancadas móveis instaladas no Estádio Os Pioneiros. O Azuris suspendeu a venda dos ingressos e realocou o público de 2.094 torcedores na estrutura existente. No gramado, o técnico Fabiano Daitz escalou o time com três mudanças e uma estratégia para conseguir a vitória. O Botafogo de São Paulo entrou como favorito e com a vantagem de jogar pelo empate. Com bola rolando, o Azuris foi para cima. Teve espaço para jogar e não demorou para criar chances. O Botafogo usou a estratégia de se defender e explorar os contra-ataques. Na prática, foi o Azuris que dominou as ações. O que faltava era qualidade na finalização. A torcida que lotou o estádio estava confiante. Com o passar do tempo, o Botafogo começou a chamada cera, retardando a sequência do jogo. E o primeiro tempo terminou em 0x0. Na segunda etapa, o Azuris voltou com a mesma pegada, tentando finalizar, mas sem direção. O técnico Fabiano Daitz mexeu no time em busca do gol. O Botafogo com a única proposta de defesa e muita demora para repor a bola. O que foi irritando os jogadores. Aos 34 minutos, Fábio fez essa falta em Emerson e foi expulso. Dando contornos dramáticos para o Azuris. O tempo estava acabando, mas aos 47 minutos, o árbitro marcou essa falta para o Azuris no lado esquerdo de ataque. Nas arquibancadas, o torcedor parecia prever algo. E se preparou. O Wellington caprichou no cruzamento e o zagueiro Salazar subiu mais que todo mundo. E tocou de cabeça, superando o goleiro David. Bola na rede. Gol do colombiano Salazar. 1x0 Azuris para a euforia do torcedor. E ainda teria mais 5 minutos. Mas o Botafogo foi a nocaute e a classificação histórica foi alcançada. O Azuris garante uma vaga na segunda fase da Copa do Brasil. Espera agora Mirassol de São Paulo ou o Grêmio de Porto Alegre. O jogo terá novamente mando do Azuris Pato Branco, ainda em data a ser confirmada.